Olá, gente amada, gente querida, aqui é o... Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Mati. Mati. E você tem algo pra dizer pra gente hoje, Mati? Não. Não? Tem sim. O que é que o Matheus tem pra dizer hoje? Que a Conferência Livres está voltando... Ah... Ah... Vai, Matheus. Ah... Ah... Yeah! É, com toda essa empolgação do Matheus e do papai. Conferência Livres 2017, 20 e 21 de outubro em São Paulo. Ah... Ah... Nos vemos em breve, queridos. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que é tão mau, gente. É tão mau, gente. Amém. Amém. O Cento e Trin... Olá! Ae! 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 Que isso! Surpresa, a Vivi como nunca antes vista Ao vivo e a cor e a verdade nua e crua Cadê o meu sobrinho? Cadê o meu sobrinho? Cadê? Cadê ele? Oh meu Deus Oh meu Deus Olha só Que coisa mais bonitinha Hoje eu vim a convite do Hugo Pra experimentar o seu lendário churrasco Mas olha, eu estou com a impressão que eles estão querendo me enrolar um pouquinho Eles querem me encher de pão pra comer menos churrasco Mas eu vou me controlar aqui Esse é o segredo de acender o fundo Eu fui abençoado com dois cunhados fantásticos, incríveis Mestres mestres dos churrascos Um em Televina no Piauí E um aqui em São Paulo Esse é o Hugo Marido da Vivi Olha só quem chegou Olha só quem chegou Olha só quem chegou Olha só o titio É, irmão O Lopes tá magro É, eu amareci É muito magro É muito magro É muito magro É muito magro Na verdade Deixa eu só me lembrar É muito magro Eu sou lou lou Agora a Hora da Verdade, gente, a transmissão foi até aqui, porque agora vamos nos eleitar. A Hora da Verdade e a Hora da Verdade Nossa! Gente, obrigado. Voltem sempre. Voltem sempre. Obrigado, eu gostava demais, demais, demais. Você tá filmando? Tô. Tá tão bonita essa luz, esse sol. Tchau. 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 Aqui, é o esconderijo do Dick. Ainda nem a gente fez faxina hoje O pessoal está chegando à frente Gente, isso aqui está quase virando um especial Sobre a casa do Dick Mas olha, eu preciso seguir a história Olha só que legal Maravilha É demais Isso aqui, olha E olha isso aqui Isso aqui foi na gravação do DVD Mais um dia Ali ao final Essa imagem é demais E a gente está aqui no espaço de produção do Dick E a gente dá continuidade ao especial da casa do Dick, do cantinho do Dick Olha só O Dick além de guitarrista Ele se tornou um mestre luthier Ele tem sido aquele que tem regulado todas as guitarras, os violões, os baixos, tem construído também É, aqui tem uma coisa de equipamento E aí Dick, o que está acontecendo aqui? Bom, aqui a gente faz as operações dos instrumentos E essa aqui vai começar a ser regulada Então tem vários procedimentos que a gente faz para que ela fique alinhada Tem cara de telecaster Essa é uma telecaster São as minhas preferidas Bacana, bacana E aquele instrumento ali sério É, essa aqui é uma furadeira de bancada Então às vezes eu preciso fazer alguns furos Às vezes eu preciso fazer furos menores Olha só E você tem regulado instrumentos de forma regular? É, é bastante regular Toda semana tem uma demanda grande Isso é muito legal E se alguém quiser Poxa, eu tenho um violão, eu tenho uma guitarra, uma alegria Eu já tenho um baixo ali estacionado Como é que faz? Bom, tanto pelo Instagram como pelo Facebook Eu tenho atendido todo mundo através das redes A forma é muito fácil hoje em dia, né? Seu Instagram? Meu Instagram é Dick Friesen E no Facebook também, Dick Friesen É uma forma fácil de... Bacana Casa cheia na casa aqui do Dick Yes! Eu acho que vale introduções Aqui é o Maurício, um amigo de longa data Bom Mais longa pra ele do que pra mim Aham E com ele a sua digníssima Apresentações, Valdeus E a senhora Grace Alvarenga E ali? Meus filhotes, Sofia Tuna Tchau Milagre da graça de Deus Olha como é Que linda essa menina aí Olha só Olha pra cá Arthur Olha esses olhos Ah, e essa geração O que vocês estão fazendo aí? E aqui a gente tem o casal Curitibano É isso? Oi, sim! Que é o Fifo e a sua digníssima A Rebeca Ao lado O Batuqueiro O Adriano E a sua digníssima A Jennifer E aqui a minha direita Fininho E a sua A sua digníssima A sua digníssima A sua digníssima Gi 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 E... Cadê? 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 A dona da casa, calma, 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 calma Aqui Que nos recepcionam nessa noite especial de comunhão A Raquel E o Dick Yes Opa E aqui a minha direita O Cleiton Que está desacompanhado fisicamente Fisicamente Mas o seu coração Até onde As últimas notícias Dizem Foi capturado por alguém Capturado Por alguém? De onde? De Criciúma De Criciúma Eu conheço gente em Criciúma, hein? Eu quero conhecer Eu quero saber mais desse mistério Gente, vamos lá Obrigado Obrigado Muito bom estar aqui com vocês A minha carona está indo embora Então Eu vou junto Obrigado 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 Raquel Olha a casa de vocês é É lida É um charme Obrigado É que nem o doido, né? Obrigado